Fala-te de uma maneira como se a minha vida desse pico ou não passasse de uma brincadeira Segunda à segunda-feira, estou trancado no estúdio onde a beats fazem bicha para a bilheteira Só para te fazer soar dessa pico de era, se perguntas se eu trabalho eu te digo não Liga aquilo que gosto, toma aquilo que faço, logo aquilo que faço, logo aquilo que traço, não é profissão Madafogas, tem indito, tem indito, não consigo, tenho um tico, eu sou frico, vejo armado e chico, olha o que isto deu Já te tinham avisado, rap é compromisso, não ouviste o sabotagem, ora digo deu Com a tua boca falas e não te calas, só levas palmadas para abrir a pestana Vófias lá na zona só querem fumá-las, à pala desta dica ainda vou de cana E fez o caso mal parado, deixa-me eu falar, o de-las é marado e sabes porquê? Quando eu era pequenino, sempre à beira do meu primo, à pala da cavalada e para ti dizer Sempre fui um puto que chora e ninguém o vê, atitudes fazem que venhas a ser um death Com a margarina, coca gay em 2003, em 2014, canta befe Não me venhas com boatos, com pedras no sapato, que eu não quero ser pisado, não, não Não me venhas com contratos, papéis assinados, com exclusividades, não, não Não venhas pegar o mic para banar a pilha, pega no tomás Obrigado Obrigado Obrigado.